Olá, meus queridos alunos! Há tanto tempo que não vos vi, tenho tanta saudade de estarmos uns com os outros e hoje aproveitei esta oportunidade para vos ensinar a construir um gráfico termopluviométrico. O que é isso de um gráfico termopluviométrico? É um gráfico onde nós vamos ver em simultâneo os valores da temperatura e os valores da precipitação de uma determinada estação meteorológica. Neste caso vai ser Beja. E vamos também saber como é que se calcula perante os dados, como são dados, como é que se calcula a amplitude térmica anual e a temperatura média anual. Quando nós aprendermos a construir o gráfico termopluviométrico, de certeza que saberemos melhor interpretar um gráfico termopluviométrico. Eu vou depois dizer quais são as páginas do livro onde existem vários gráficos termopluviométricos para que vocês saibam interpretar um gráfico termopluviométrico. Nós vamos começar então primeiro por recordar o que é a amplitude térmica anual. A amplitude térmica anual é a diferença entre a temperatura máxima de um determinado mês menos a temperatura mínima. E nós assim calculamos que a diferença em graus centígrados, Celsius, entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Por isso é que se chama a amplitude térmica que vem de temperatura. Quanto há temperatura média anual? É tão simples quanto vocês fazem a média das vossas notas. Somam as notas das disciplinas todas e dividem por um número de disciplinas. Neste caso, vão dividir, vão fazer o quê? Somar as temperaturas dos meses todos e dividir por 12. E calculamos assim o quê? A temperatura média anual. Eu também vos vou mandar links de outras formas de fazer, sem ser manual, outras formas de fazer gráficos termopluviométricos. Termopluviométricos, volto a repetir, um gráfico termopluviométrico tem o quê? Tem, eu até já posso mostrar o de Beja, que é que é o que nós vamos fazer. Que se pode, um gráfico termopluviométrico. Estão a ver, termopluviométrico, Estes pequenos pontos são os valores da temperatura e as barras são os valores da precipitação. Por isso é que chama termo, da temperatura, pluviométrico, da precipitação. Vamos então lá iniciar a construção, os princípios que presidem a construção do gráfico termopluviométrico. Temos aqui os dados da temperatura. Temos aqui os dados da precipitação, que é medida em milímetros. E a primeira tarefa é nós calcularmos a amplitude térmica anual de Beja. Como é que nós fazemos? Vamos ver qual é o mês onde se registaram as temperaturas mais altas, agosto, e o mês onde se registaram as temperaturas mais baixas, janeio, 24 menos 9. Portanto, a diferença em graus entre o mês com temperaturas mais altas e com temperaturas mais baixas é de 15 graus Celsius. Portanto, isto é a amplitude. Relativamente à temperatura média anual, é somar as temperaturas dos 12 meses do ano e dividir por 12, que é os meses do ano, e deu 16,6. Vamos, então, agora ao princípio da construção do gráfico termopluviométrico. Primeiro passo. Vamos, vamos traçar uma linha na horizontal, vamos utilizar como medida padrão duas quadrículas, tanto para a temperatura como para a precipitação, então vamos começar a pôr os meses do ano, janeiro e por aí fora, até dezembro. Claro que pôr-me sempre janeiro no meio das duas quadrículas. Para que traçamos depois uma linha na vertical, do lado esquerdo, onde vamos colocar de 5 em 5 graus os valores da temperatura. Do lado direto, vamos também erguer uma linha na vertical, desculpem, onde vamos colocar os valores da precipitação. E vamos iniciar o nosso gráfico. Vamos começar por o mês de janeiro. Qual foi a temperatura? 9 graus. Se aqui é 10, menos um bocadinho, é 9. Depois, fevereiro, 10 graus. Vamos aqui a meio e colocamos 10 graus. A seguir, temos março, 12 graus. Vamos aqui ao meio, onde colocamos o mês e colocamos e por aí fora. Como é que se faz agora as barras da precipitação? Vamos utilizar a vertical do lado direito. E vamos então pegar. Qual é a precipitação de janeiro? 72 milímetros. Vamos aqui, 70 aqui, mais um bocadinho, é 72. Traçamos um pequenino segmento e depois para baixo estamos a traçar as barras da precipitação. Eu posso ver. Qual foi a temperatura de janeiro? Foi 9 graus. Qual foi a precipitação de janeiro? Foi 72 milímetros. Está correto? Pronto. E vamos marcando assim sucessivamente como a pessoa fez. Pronto. Fui marcando os pontos da temperatura e depois uni com uma caneta vermelha. E isto representa o quê? A curva da temperatura. A temperatura mais baixa e realmente a temperatura mais alta. Que foi os meses, por acaso, de julho e agosto. Para a precipitação, utilizamos este dado e vamos fazendo as barras. Querem ver como é que é o resultado final? Aqui está. O resultado final é azul. Depois nós pintamos. Azul. Temos as barras da precipitação e a linha da temperatura. Isto é um gráfico termo-pulviométrico. Mesmo com precipitação mais elevada. Mas depois temos aqui este conjunto de meses, que são meses secos. Porquê? Porque estão abaixo, as barras da precipitação, estão abaixo da linha da temperatura. E são considerados meses secos. Vocês podem fazer em papel quadriculado, mas também podíamos usar o quê? O papel milimétrico, que é igual. Então, o material que precisamos, depois uma folha de matemática. Construímos o nosso gráfico. Meses do ano, temperatura, dados da precipitação. Temperatura com pontinhos e a precipitação é-nos dada pelo comprimento das barras. Que interpretação é o que nós podemos tirar rapidamente? Qual é o mês com temperatura mais baixa? Quais são os meses com temperatura mais alta? Qual é o mês com maior precipitação? E quais são os meses secos? Que são aqueles que estão abaixo da curva, em que as barras da precipitação estão abaixo da linha da temperatura. Na aula síncrona de segunda-feira, divulguei também outras informações. E até lá!